Primeiramente finais Primeiramente finais Eis que falem palavras Eis que eu não saiba louvar Te louvo Te louvo em verdade Pois somente eu tenho aqui Tu és a minha aliança Te louvo Te louvo em verdade O cenário terminou, por favor Oremos, ó Deus Nosso Filho deixou-nos Nos sacramentos Que o corpo aliveta Nos que parte desta vida Você tem o nosso irmão Caio, o resto dele Por este sacramento Que santamos Chega a mesa do Cristo Na vida eterna Até o mesmo Cristo Nosso Senhor Amém Podemos conceder A equilibração e a bênção do povo A�� É Essa hora mais Obrigado.